Se entrega pra mim Com a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor E vai me pertencer Gil, gravações Sou pássaro de cor Que gata seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amar no peito louco Quero teu amor bandido Minha alma é viajante Coração independente Por você corre perigo Tô a fim do teu segredo Tirar do teu sossego Ser bem mal que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei a teus pés Nas asas do teu corpo Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Que a boca do teu corpo Que a boca do teu corpo Homem eterna paixão Vai se entregar pra mim Que a boca do teu corpo Com a primeira vez Vai me brilhar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Pensa no pássaro Que canta o seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amar no peito louco Quero teu amor bandido Minha alma é viajante Minha alma é viajante Coração indefendente Com você Corre perigo Tua fim do teu segredo Tirar do teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Mudou o amor Tua nova paixão Fiz pra mim Tão longe do chão Estreia teus pés Na onda do teu corpo Como ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Na onda do teu corpo Minha eterna paixão